Música De acordo com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, o Piauí possui cerca de 18 milhões de hectares de reservas florestais intactas. O governo do estado prepara uma política de incentivo à preservação destinada ao setor produtivo. Vamos saber como os incentivos vão ser oferecidos com o Carlos Moura Fé, superintendente da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a SEMAR. Bom dia, superintendente. Bom dia, Eliezer. Bom dia, Nádia. Então, esse levantamento do INCRA, ele estima realmente algo próximo da realidade em relação às reservas naturais do Piauí? É, nós temos aproximadamente ainda 70% da nossa cobertura florestal nativa ainda intacta. Então, esse número está bem próximo da nossa realidade. 18 milhões de hectares é próximo desse número de 70%. O Piauí, felizmente, ainda tem essa cobertura, tanto nas áreas do Cerrado como nas áreas da Caatinga. Apesar da expansão da fronteira agrícola, especialmente na região do Mato Piba, ter se desenvolvido, mas ainda existe uma área bem considerável ainda preservada. E o Piauí, a partir dessa realidade, ele encaminhou para a Assembleia, o governador do estado encaminhou para a Assembleia, um projeto de lei criando um programa chamado Piauí Ativo Verde. Esse programa nada mais é do que um instrumento que vai possibilitar que essas florestas tenham algum incentivo do ponto de vista econômico para permanecerem intactas. Porque o que se pensa hoje é que essas áreas, muito provavelmente, vão entrar no processo de produção agrícola, ou agrícola, ou pecuária. E há uma possibilidade de que isso não aconteça a partir de um incentivo chamado Piauí Verde. O que é isso? Seria o estabelecimento de um instrumento que possa valorizar esse ativo ambiental sem alterar a sua situação, a sua condição natural, ou seja, sem substituir aquela cobertura por uma outra atividade econômica. Significa dizer que um proprietário de uma área privada ou até o próprio governo, que ele tem muitas áreas, ele pode receber recursos a partir da manutenção da preservação e conservação dessas áreas, através desses instrumentos. É aquilo que a gente chama de valorizar um bem que é intangível. Ou seja, os bens são classificados em tangíveis ou intangíveis. Os bens intangíveis, geralmente, são incorpórios. Você não se apropria diretamente. Quando você tem uma floresta, você pode se apropriar dela a partir do aproveitamento econômico da madeira, da lenha, do carvão. Enquanto que se você mantê-la em pé, essa floresta em pé, ela permite você aquilo que se chama de serviços ambientais. Ela presta serviços ambientais. Que serviços ambientais são esses? É a emissão de oxigênio, a retenção de carbono, a manutenção do equilíbrio ambiental, a manutenção da fauna. Enfim, esses serviços ambientais, eles não podem ser apropriados diretamente. E eles têm valor. E esse valor já existe em metodologia. Então, o que o Estado pretende é estabelecer esses valores e, a partir de emissão de certificados, certificados, negociar esses valores a partir de instituições certificadoras, através de metodologias que são aprovadas pela ONU e se ganhar recursos, se apropriar isso do ponto de vista financeiro. Esses recursos devem vir do governo federal, de ONGs, como o senhor acabou de citar, de empresários também? Exato. Esses recursos, na verdade, eles seriam captados a partir de uma bolsa de negociação. O sistema, o projeto, ele prevê a criação de um certificado. Esse certificado, ele é emitido a partir da valorização daquela propriedade ou daquela área preservada. Essa área, ela tem um, deve ter um nível de preservação permanente. Ela vai ser inventariada. A partir desse inventário, se estabelece um valor. Esse valor é transformado em certificado. E esse certificado é negociado em bolsas, em instrumentos que permitem essa negociação. E aí, o Estado ganharia uma parcela desse valor, se a área naturalmente for privada. E se a área for pública, o ganho do Estado seria 100%. No caso, as empresas interessadas em exploração, elas têm espontaneidade para procurar ser beneficiadas pelo programa. Exatamente. O proprietário rural, ele vai ter a possibilidade de escolher dois caminhos. Ou ele substitui aquela floresta em uma outra atividade, a partir da retirada dela, da erradicação dela. Aí, ele pode fazer agricultura, pecuária. Ou então, ele pode manter ela. E a partir dessa manutenção, ele propor a valorização dela, o inventário dela. E a transformação desse inventário, desse valor, em certificados que são negociados hoje no mundo todo em bolsas de valores. O Estado, inclusive, já conta com algumas unidades chamadas de conservação. Onde ficam? Sim, nós temos hoje a Estação Ecológica da Serra Branca, que fica no município de Tamboril, do Piauí. Estamos propondo mais a criação de 10 unidades de conservação e a transformação de algumas, como a APA do Rangel, que fica em Curimatar. Vai ser transformada num parque estadual. Então, até o final desse ano, o Estado estará criando 10 novas unidades de conservação, de norte a sul do Estado. Ok. Obrigado, superintendente Carlos Morofei, aqui representando a Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Vamos ficar na expectativa de que esses projetos de preservação tenham sucesso. Bom dia. Obrigado, senhor. Muito obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.